Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal E hoje eu vim trazer para vocês mais uma belíssima produção, onde eu utilizei apenas essas duas cores aqui E mais um fio verde mescladinho, que não está aqui, mas a hora que eu mostrar a peça para vocês, vocês já vão ver ali que lindeza Mas antes, pessoal, já vai se inscrevendo, deixando o like e o comentário E não esquece de ativar o sininho de notificações em todas, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Essa produção é uma pronta entrega, eu estou fazendo encomendas e vou intercalando, para não ficar muito enjoativo Eu estou na saga daquela cortina, que eu já trouxe aqui para vocês, o bandô Então eu estou trabalhando nela, provavelmente vai ficar aí uns dias sem vídeo no canal, porque eu preciso finalizar essa cortina Eu fui enrolando, porque eu sabia que eu tinha um prazo longo, mas esse prazo já está chegando, que é agora final do mês de março, começo do mês de abril A cliente até falou que se ficar pronto até o final de abril não tem problema, mas agora eu estou pegando firme nela Quero ver se eu trago atualização neste fim de semana, mostrando para vocês como que está aí o andamento Tá bom? Então eu vou falar agora aqui do vídeo de hoje, que é um jogo de banheiro As cores estão aqui belíssimas, o caramelo da Cadore, que é a cor 711, se eu não me engano É, 711, até aqui ó, na etiqueta, né E o azul marinho, que eu não tenho mais a etiqueta Ele está aparecendo aí algumas pluminhas, agora desfocou, ó, desfocou novamente Está com algumas pluminhas, mas é por ser um barbanche escuro, né, assim como o preto Ele acaba que pega pluminhas, mas está bem limpinho, espessura maravilhosa, como todos os fios da Cadore Eu amo, vocês sabem, né, então essas aqui foram as cores que eu utilizei E aqui está as três peças, eu já vou contar para vocês de onde veio a inspiração dessas cores Deixa eu puxar para cá, ó, aqui está a tampa do vaso e dois tapetes Eu vi, pessoal, essa combinação de cores na comunidade da minha amiga Leila Garcia Num vídeo que ela compartilhou, então eu entrei no vídeo para ver É do canal Crochetaria da Adriele Se eu não estiver enganada, mas eu vou deixar aqui no título do vídeo Marcado o arroba do canal que eu me inspirei Então, através da comunidade, né, da minha amiga Eu cliquei no vídeo, fui lá ver, amei demais a combinação Ela fez um outro modelo, um outro bico Mas a combinação é exatamente essa Caramelo com azul marinho Já trabalhei com essa combinação uma outra vez Porém, eu tinha colocado o cru também Ficou um jogo, assim, belíssimo Eu lembro que vendi ele bem rapidinho Mas eu tinha feito a base com o cru E depois fui intercalando o azul marinho com o caramelo Que fica uma combinação aí super chique Neste caso aqui é apenas as duas cores Antes eu vou pesar aqui, ó, a minha balança tá ali Eu já vou colocar o celular no tripé Pesar pra depois mostrar pra vocês Eu fiquei apaixonada Balancinha zerada Vou começar pesando, então, a tampa do vaso 321 gramas Eu não tenho ideia, pessoal, de quanto tá pesando E quanto tá medindo essas peças, tá? Um tapetinho 350 gramas E o segundo 354 Deu uma diferencinha pouca aí, né? Mas é normal E as três peças juntas 1,27 kg Super econômico, eu achei Agora Vou colocar pra cá E vou começar mostrando pra vocês Pessoal, olha a lindeza e a chiqueza que ficou este jogo Quando eu vi o vídeo, eu já fiquei encantada Se eu não me engano, lá no vídeo Ela fez um modelo Anne da Dani Santos Aqui eu fiz um outro modelo com outro bico A florzinha Catavento Que eu acho que é a mesma que ela usou lá E aqui o mescladinho Que eu não trouxe pra vocês no início do vídeo Que é da Multiarte Tá? De uma comprinha que eu fiz há um tempão Que a minha amiga Fernanda me indicou No Bazar Horizonte Então eu comprei Tava super em conta Fiz o teste de cor, né? De mancha Aqui pra vocês Deu tudo ok Nada manchou Então eu tô usando bastante Esse fio aqui Tá? Da Multiarte Ele parece bastante com o Floresta da Milano E é bem gostoso de trabalhar Até mais gostoso que o da Milano Porque esse aqui é bem mais macio Então aqui está a florzinha Duas, né? Pra tampinha do vaso Eu fiz o modelinho não seguir, pessoal Passo a passo Porque intercalando bloquinhos e espacinhos Tá? Seis aumentos aqui Na parte oval Fiz nove carreiras no azul marinho Depois a última Décima carreira com o caramelo Ainda com bloquinhos A volta fechada no azul marinho E aí pra passar o bico E ficar mais legal Eu fiz uma volta todinha, ó Deixa eu ver se eu não tô saindo da câmera De pontinhos baixo Tá? Antes de vir com o bico Porque eu tentei fazer o bico direto no azul marinho E eu não gostei Então eu fiz nas três peças Essa voltinha, né? Com o caramelo E depois eu vim com o bico de acabamento Esse bico nós temos o passo a passo Aqui no canal Que é do tapete espiral repaginado Eu amo fazer esse bico Ele dá um caimento maravilhoso na peça Tem esses pontos pegados aqui por trás Ó, e faz esse relevo aqui E esse aqui foi o resultado da tampinha do vaso Vamos medir Pra ver quanto que ficou Olha, 57 centímetros Por 48 de largura Coloquei na tampa do meu vaso Ficou perfeito o caimento O biquinho ficou caidinho Sim, do jeito que eu gosto Olha aqui A redinha, ó Não repuxou Essa redinha eu comecei com 10 correntinhas 9, 8, 7, 6, 5, 4 e 3 Sempre eu finalizo com 3 Exceto em alguns casos Mas eu falo aqui pra vocês, né? E sempre falo com quantas eu começo aqui Mas isso aí vai de acordo com o espaço que eu tenho na peça Nesse caso aqui Eu gostaria de ter começado ela com 9 Mas não deu porque ia repuxar Então eu comecei com 10 Depois 9 E fiz até chegar em 3 correntinhas E o resultado foi esse, ó Vocês podem ver Não estar repuxando em nada O meu cordãozinho sempre, pessoal Com 45 correntinhas de cada lado Se algum dia eu esquecer De falar aqui Eu sempre faço com 45 Tem gente que faz com 35, 40 Mas eu prefiro assim Pra ter, né? Uma folguinha aí Pra tá fazendo o lacinho bem Tranquilo assim Ficar uma pontinha, ó Se quiser dá pra pôr uma pérola aqui Nessa pontinha Pra ficar mais charmoso Tô pensando em colocar pérola aqui na florzinha também E olha só Recomendo essa combinação Pra quem ainda não fez Pessoal, fica lindíssimo E fica chique Olha agora o tapete Super, super assentadinho também Olha que gracinha que ficou Maravilhoso Olha esse bico Dá um caimento Tão bacana pra peça Eu tô assim Apaixonada Nesse jogo Nessa combinação Nesse bico de acabamento Tá tudo perfeito, pessoal Olha, ficou bem grandão 60 Deixa eu ajeitar bem certinho, ó 66 centímetros De comprimento Até achei que fosse ficar maior A impressão que dá Que ele tá maior Por 50 de largura Tamanho aí Excelente Eu gostaria até que tivesse ficado Um pouquinho Mais compridinho Mas Tá ótimo assim também A largura ok Nove carreiras no azul marinho Uma no caramelo A volta fechada no azul marinho Uma voltinha todinha Em pontos baixos, ó Respeitando os aumentos No caramelo E o bico de acabamento Todinho no caramelo também Aqui está o outro tapetinho Já vou abrir o jogo aqui E mostrar Bem de pertinho Como eu sempre faço No final dos vídeos Negócio de colocar aqui E também aproveitar Porque eu ainda não fotografei Esse jogo Já fotografar Pra colocar aí Nas minhas redes sociais Olha só, pessoal Para tudo, né? Que lindo que ficou Deixa aqui nos comentários Se vocês também gostaram Desta combinação Lembrando que eu vou deixar Marcado aqui o arroba Do canal Que eu assisti o vídeo É crochetaria da Adriele Crochetaria Adriele Eu não tenho bem certeza Mas vai estar aqui No título do vídeo Só você clicar Se você quiser ir lá também Assistir o vídeo Da amiga, tá bom? Olha só Ficou perfeito demais Eu quero fazer Esse mesmo modelo Com esse mesmo bico E com outras combinações Gostei bastante Porque são apenas duas, ó Duas combinações de cores Você pode escolher aí, né? A sua combinação preferida Já tô imaginando Uma combinação aí De rosa chá com caramelo Rosa chá com bordô Vai ficar incrível Telha com salmão É uma combinação Que eu quero muito fazer também Então tô com várias ideias aí Mas agora, né? Vou dar aquele tempinho Que eu falei pra vocês Talvez dê uma sumida aqui Do canal Já tive sumida esses dias Por motivo de doença, né? Eu tive dengue Tô me recuperando ainda Mas já estou bem melhor Do que a semana passada Que eu passei bem mal Mas agora o meu sumiço Graças a Deus Vai ser por motivos de trabalho Pra eu finalizar a cortina Tá ok? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa produção Que vocês se inscrevam Deixem o like e o comentário E ativem o sininho de notificações Em todas Pra não perder nenhum conteúdo Aqui do canal Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau